É, meu amigo, você está em casa assistindo sabe o que, cara? Gordo Agogô especial, bandas nacionais que tocaram nesse palco maldito aqui, cara. E temos é o seguinte, cara, temos Nitromind, temos Matança, mas vamos começar com Carbona, meu primeiro All Star. Não foi preciso ver o shopping pra comprar, só tem que alguém trocar e correr pro bazar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor, eu resolvi comprar. Foi da primeira vez a gente não esquece, vem nunca mais nos crescer, não é nada mais se comparar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor, eu resolvi comprar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor, eu resolvi comprar. E da primeira vez a gente não esquece, vem nunca mais nos crescer, não é nada mais se comparar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor, eu resolvi comprar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor, eu resolvi comprar. Tinha de todas as cores, mas cheio da preto e dessa dor... E dos melhores Re Se inscreva no canal.